Há pelo menos dois anos, os moradores do conjunto Jacinta Andrade enfrentam problemas no fornecimento de água. Só que nos últimos três meses, a situação piorou. Da torneira não sai nada. O balde está vazio. O líquido só aparece em raros momentos. Então, o morador tem que se virar de todo jeito para sobreviver. A gente tem que se deslocar. Vai para a casa de parentes, vai para a casa de colega. Aí leva um balde com tampa, traz de lá um balde de água para encher o filtro, para cozinhar. Entendeu? Enfim, é um transtorno. É um transtorno. E grande. O mais delicado é que mesmo sem o fornecimento, o talão de água chega todos os meses às residências. Seu José acha injusto pagar pelo que mal usa. Todo mês vem o cano seco, não sobe. Eu só tive o privilégio de encher minha caixa uma vez. Assim, quando eu recebi a chave, aí depois começou a encher de novo. E agora está de novo a falta d'água de novo. Mais complicado do que não ter acesso à água, é ter o fornecimento cortado de forma abrupta pela jaspisa. Foi o que aconteceu nessa rua inteira aqui do Jacinta Andrade. Dona Diva chegou em casa semana passada e se deparou com essa novidade. Quando eu cheguei, não tinha mais água mais. Estava cortada aí. E nenhuma carta, nada? De nada, carta de nada. Avisando que ia ver o colo? De jeito nenhum. A situação do conjunto Jacinta Andrade chamou a atenção do PROCON, que já, inclusive, notificou a jaspisa. O que se pretende é uma conversa e uma advertência. Caso soluções não apareçam, podem haver penalidades. A nossa intenção é fazer um acordo, um termo de ajuste de conduta, um TAC, para resolver esse problema. Não havendo esse acordo, não havendo a solução desse problema de forma amigável, nós temos duas tomadas, duas questões a fazer. Uma é ajuizar uma ação judicial na tentativa de resolver emergencialmente esse problema da água. E a segunda é abrir um processo administrativo contra a jaspisa, que poderá culminar numa multa.